Oi, bem-vindos a mais uma construção no The Sims 2. Hoje vamos construir uma mini casa de praia em um lote de 10x10. Mesmo o lote sendo de 10x10, o máximo que conseguimos construir no The Sims 2 é de 6x7, o que acaba nos deixando com dois espaços, tanto para as laterais como nos fundos. Já de cara eu uso o cheat Bullprop, Constraint, Fluid Elevation, False, para colocar um pedaço de parede junto à fundação. Eu já ensinei a fazer isso e mais um monte de coisas. Está tudo na playlist de tutoriais de construção no The Sims 2 aqui do canal. Vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Essa parede de treliça é uma das coisas diferentes que eu ensino como fazer. Esse vídeo, em especial, eu vou deixar aqui em cima no card separado da playlist. O YouTube mudou as métricas e agora o seu like e seu comentário importam muito mais. Além de que, eu adoro ler o que vocês acharam da construção. A casa vai servir para um sim solteiro ou um casal, porque vamos ter apenas uma cama aqui. Hoje não vamos ter um timelapse. A construção e a decoração será toda feita em speed build. Essa casa tem um tema mais praiano, porque está sendo construída para a vizinhança de Tarn Island. Já fizemos várias construções para ela. Vou deixar o vídeo com a vizinhança pronta, porém sem os lotes, aqui em cima no card e também no final do vídeo. Agora você pode ajudar o canal clicando no botão valeu, que fica próximo ao like e doar qualquer valor. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e, se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. As aberturas serão todas brancas. Na fundação e no telhado vou usar uma madeirinha branca e o restante, um azul acinzentado. Sempre com elementos de madeira, porque essa é a ideia das casas da nossa ilha. Ali nos fundos eu coloco um piso saltado com uma porta. Isso porque, como eu falei, não podemos colocar a fundação nos dois espaços dos fundos e das laterais. Mesmo assim, podemos tentar aproveitar o espaço de outras maneiras. Nesse caso, era um desperdício não tentar aproveitar essa vista para o mar. Coloco uma cerquinha ao redor do piso saltado dos fundos. Na lateral, uma cerquinha normal e na frente, uma com floreira. Dessa forma, fica escondido esse salto e também traz um acabamento. Vou usar essa cerca também ao redor do lote, porque esses dois espaços vazios ainda podem ser aproveitados. Ainda mais quando o terreno é tão pequeno. Cada pedacinho vale ouro. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Coloco flores em uma das laterais e na outra vou deixar um espaço para a jardinagem, onde seu sim pode fazer inclusive uma horta. Se o seu sim não gostar de plantar, pode tirar tudo isso e colocar coisas das quais ele goste. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. É bem simples e fácil de entrar no Discord. Basta pegar o link e fazer um pequeno cadastro como em qualquer outra rede social. Mas lá é um espaço onde a gente ajuda com o que sabe e é ajudado quando precisa. Recomendo muito que você conheça. Dentro da casa vamos ter um piso de madeira bem clarinha. Mais clara do que aquela que usamos nos fundos e no hall de entrada. Na parede da cozinha vamos ter tijolinhos brancos. E no banheiro a princípio eu deixei branco, mas depois vocês vão poder ver que eu troquei por pastilhas azuis. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo e também na página inicial do canal. Se puder, passa lá e se inscreva. Nas paredes eu usei o azul. Esse tom de azul que eu adoro usar aqui no The Sims 2. Tenho que inclusive me policiar para não ficar usando sempre. Aqui dentro vamos ter a mesma paleta de cores que no exterior. Amadeirado claro, azul e branco. Coloquei a mesa centralizada com a janela. Me deixava um pouco nervosa ver ela assim para um lado. Parecia deslocada. Mesmo que com isso pudéssemos aproveitar um espaço ali. Eu fiz o teste com um sim depois e tanto ela como as cadeiras ficam funcionais. Então pode ficar tranquilo. Se você não sabe como eu faço isso de tirar os objetos da grade ou reduzir a grade, é porque não viu o tutorial onde eu ensino fazer isso. Vou deixar ele aqui em cima no card. A cozinha vai receber bancadas brancas com um tampo azul, um fogão, uma pia e ao invés de uma geladeira, vamos ter um frigo bar. Assim conseguimos economizar espaço, pois não precisamos colocar mais uma bancada para o preparo de alimentos. Claro que eu sei que isso não é o ideal, principalmente para uma família, mas como eu disse, essa casinha é pensada para um sim solteiro ou um casal. Mas nada impede de fazer um aumento da casa colocando mais um andar para os quartos ou um subsolo. No quarto vamos ter uma cama de casal, uma cômoda, uma estante de livros, várias plantas e uma televisão de parede. Esse lote, assim como todos que eu faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Teria espaço para colocar uma mesa com cadeira para usar um computador e fica funcional, porque eu testei. Tanto para a mesa, como para o sim passar para o outro lado da cama, então fica como sugestão. Outra opção seria de colocar uma cama de solteiro, caso jogue com apenas um sim, e colocar uma mesa de computador maior. Tudo depende do que os seus sims precisam. Coloco o piso branco e persianas brancas também, tanto na janela menor da lateral como na janela maior. O revestimento das paredes depois em off eu troco para uma pastilha azul. No banheiro vamos ter uma bancada de madeira clara, fazendo link com o piso do quarto e da cozinha. No lugar do chuveiro vamos ter aqui uma banheira, que fica muito legal com essa vista do mar. Faz parecer um banho que será um momento relaxante. Como não poderia faltar, nas casas de Tiny Island eu coloco ventiladores de teto. A luz fica embutida nele, é uma lâmpada que parece um spot. Na verdade quando usamos normal no teto, ela fica para baixo, bem feia, deslocada. Como se tivesse que ser usada num teto rebaixado. Mas aqui ela fica bem no centro do ventilador, e fica parecendo que os dois foram feitos um para o outro. E fica tranquilo que o ventilador funciona normalmente. Coloco uma lixeira e faço uma última checagem para ver se não esqueci nada. E por fim eu havia esquecido, mas fiz em off. Coloquei uma portinha na cerca lateral. Assim os Sims podem acessar os fundos por dentro e por fora da casa. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga. The Sims 2. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal. E são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.